Olá, eu sou a professora Priscila do INSA, Belenzinho, aqui de São Paulo. Eu, como professora salesiana, faço a diferença quando eu percebo que meus alunos estão engajados na aprendizagem, estão aprendendo com amor, com disciplina, estão nos ensinamentos de Dom Bosco, de Madre Mazzarello, e que são alunos amorosos, né? E, de certa forma, disciplinados.